E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Olha isso aí galera, vou comprar ele, 250k de UR aí, consegui juntar ontem e vamos com tudo aqui pra cima do Sr. Bocarra Mas antes da gente começar aqui nossa brincadeira, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like A série de Tubarão aqui no canal tá topzera demais, vocês tão apoiando demais, tanto o Evolution quanto o URD Galera, se você não joga o URD, baixa e joga também pra fechar com o Tubarão, se você não joga o Evolution, baixa e joga também pra fechar com o Tubarão, beleza? Conta com o apoio de geral aí galera, vai assistindo os vídeos que eu fui postando antes desse aqui, beleza? Vamos colocar aqui um comprar aqui, vamos confirmar aqui galera, olha esse bichinho, é carne de pescoço, vamos botar pra jogar aqui Vamos botar pra jogar porque a gente aqui como galera? Vamos dar equipada nele cara, vamos dar equipada nele né? Vamos equipar porque a gente já tem que chegar bolado com ele né galera? Bolado com ele, beleza? Vamos lá no miudinho, no sapatinho, cadê pô? Tá aqui pro final aqui? Será que é o que eu já comprei? Tá aqui ó galera ó Vamos equipar aqui ó, beleza? 8 de ouro, vamos botar aqui ó, beleza? 2, 8 de ouro Isso aqui a gente coloca, isso aqui é bônus por tempo, um cordão e aqui a gente é 10 de ouro galera, 10 de ouro É, vamos ter que utilizar esses, vamos botar um jogar aqui e vambora galera, vambora Que a parada aqui é louca mesmo, insana Quero ver se a gente consegue alguma coisa aqui galera, quero ver se a gente consegue alguma coisa aqui Belezinha, demora galera um pouquinho, demora um pouquinho Não como o last day né? Mas demora, olha isso mano, ele é miudinho malandro, ele é miudinho Comprou um caralho, mas ele é rápido malandro, olha isso, malandro Ah moleque, o bicho é carne de pescoço malandro, pega aí Show, opa, ah seu puto, não atrapalha a gente na gameplay não, não atrapalha a gente na gameplay não Beleza, show de bola Rapaz, eu tô tonto aqui pra controlar ele galera, tô com dificuldade pra controlar ele Metire um chapéuzão nele, boladão Ó, caraca mano, vamos ver, vamos ver Que isso, opa, seguiu uma flecha aqui galera Toma, toma, isso, já destruí comendo todos galera, já destruí comendo todos aí, beleza, show de bola Pega aí ó, ó moleque ó Caraca, olha isso galera Olha, ah moleque, o bicho é carne de pescoço malandro Cara, tô com dor e boladão, tô com a mó bidique E com ele cara, na moral, vamos ver Caraca, olha a altura que o bicho vai malandro Que isso, não destruí Quase que eu destruí ali ó, rapaziada, quase que eu destruí Deixa nos comentários qual é o melhor de todos pra vocês galera Qual é o melhor de todos pra vocês aí, deixa nos comentários Beleza, show, ah moleque, não vai não Caraca, curti demais ele, cara, demais É, é seu puto Por cima do barco, por cima do barco Caraca, porque os caras não destruíram o barco malandro O bicho é carne de pescoço mesmo, cara, é boladão galera, é boladão mesmo, olha isso Pega aí ó, show, show de bola Senhor bocarra galera, senhor bocarra Aquele chapéu ali, tá tampando ele né, cara Aí não dá pra gente ter uma ideia legal dele ali, beleza Febre de ouro aí ó, tuba, febre de ouro aí Ih moleque, não peguei muita coisa na febre de ouro não Mas tá maneiro É porque cara, não consegui controlar ele ainda, cara Ele é muito rápido, cara Muito rápido mesmo Já que ele é assim na vida real, malandro Era assim né Sai, caraca, os bichinhos, bichinhos assim Cara, muda, muda o... Caraca, muda o bicho aqui Aqueles bichinhos ali É carne de pescoço, mano Vambora, vambora, tuba Mete o pé pra lá Ah, vão morrer galera, vão morrer Pega aí ó, beleza, show de bola Ah, beleza, salvou hein galera, salvou Beleza, pega eles aí ó Boa, boa moleque, passei direto Fui tão rápido que aquele ventilador ali não pegou a gente galera Beleza, show Tão com medo de mim, tão com medo de mim Tão com medo de mim, então vem ó Toma, não fique mais com medo Já morreu Caraca, mas que bichinho chato, mano Nosso robozinho pegou ali ó, de boa Beleza, show Pega aí ó Eu tô achando pouco recurso aqui, cara Nas paradas Tô achando que tá com pouco recurso aqui Beleza, show de bola Caraca Ó, 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 toma Seu otário Não me pega não, parceiro Não me pega não Caraca Deixa aí nos comentários qual que vocês acham melhor Mobdick Ou o senhor Bocarra, galera Deixa aí nos comentários aí qual que vocês acham que é melhor Beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos voar Vamos voar Cara, não destruir Que isso Pega ele aqui ó Ah, moleque Pega aí ó, show Cara, ele não precisa nem daquelas paradas ali pra pular, mano Vamos ver Vamos ver Ó, ó Beleza, beleza Eu quero passar pro outro lado, galera Quero passar pro outro lado Tá maneiro Vambora aqui ó Pega ali Pega o cara do paraquedas Cara, não peguei Pensei que ia pegar, né Pensei que ia pegar o cara do paraquedas ali Beleza, show de bola Desce aqui Vamos passar pro esse lado aqui Pra gente ver, né Eu pensei que ia morrer naquela hora Vamos ver quantos minutos tem de gameplay aqui, galera Ó Tem 5 minutos de gameplay já A gente destruindo aqui ó 300 Ponto aqui ó Beleza, show Ah, moleque Eu sou tão rápido Que eles não conseguem acertar na gente, cara Não consegue É Pega ela, pega ela, pega ela Ah, moleque O bichinho não dá pra usar o turbo não, galera Não dá pra usar o turbo não Beleza, show de bola E ele vai crescendo, né Conforme você vai evoluindo Eles vão crescendo, né Tem esse também, né Beleza, show Vambora aqui, ó Show Passa aqui, ó Cai aí, tuba Cai aí Pega esse mergulhado safado aí Cara, esses peixinhos aqui não Ah, peguei os dois Sufoca demais esses peixinhos, cara Beleza, show de bola Vamos passar pra lá Quero ir pro outro lado, mano Quero ir pro outro lado Vamos ver aqui no mapa Vamos ver aqui no mapa aqui, galera Já chegamos no final Ali em cima tem Uma pedra Mas não vou pegar a pedra Vamos voltar, galera Vamos voltar A gente vai aqui embaixo Aqui, beleza? A gente vai aqui embaixo Tá, vamos descendo aqui Direto aqui Beleza, show de bola Pega ele Vambora, galera Pega aí, ó Isso, garoto Ih, eu não vou lá embaixo não Não gosto de sair aqui, galera Infelizmente Opa, caixotinha aqui, ó Beleza Pega ali, ó Tem que voltar, rapaziada Tem que voltar Sobe com violência, malandro Ó, cara Olha o salto dele, mano Peguei o cara do paraquedas? Não, peguei o cara do paraquedas, mano Que isso? Bora aí Pega esse bolão aí Isso aí, garoto Isso aí Rapaz, o bicho é começando, malandro Aí Na moral Muito rápido Ih Ah, nem deu pro café, malandro Nem deu pro café, galera Eu tenho que começar a completar aquelas missões Ali, tá Aquelas missões ali Vai ser importante pra gente, hein Pega aí, ó Geral aí Beleza Show de bola Cara, imagina esse puto Fuma, né Imagina esse monstro aqui Fuma Que isso, hein Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Vambora Vambora Pega geral E olha lá Tão espetando a gente Tão espetando a gente Toma Toma Ih, rapaz Não foi muito bem não, hein Eles atacaram a gente com violência aqui Deu ruim Pega aqui embaixo Aqui Caraca, malandro É muito top Esse bichinho aqui, cara Muito top mesmo Geminha aí pra gente Olha, galera Quantas diamas a gente já tem, cara Se sai uma outra promoção daquela Deixa nos comentários Se sai promoção daquela sempre Que eu peguei a Mob Dick Porque aí é da hora Porque aí é da hora, mano É da hora Essa é a promoção dessa É topzera demais Beleza Show de bola Pega ele Vamos aqui, ó Vamos descer aqui, ó Porque aqui tem um caixote de ar, ó Beleza Show de bola 400 de ouro aqui, ó Tá topzera demais Tem um carro habitando aqui Pra caramba, galera Passei direto aqui, ó Pega Agora peguei também Questão de honra, malandro Cara, esse bichinho ali é ruim demais É muito chato Tinha que lançar ele aqui pra gente comprar ele, mané Imagina Igual o gordão, gordão Ah Tomando um banhozinho de leve, né Tomando um banhozinho de leve Então morre, parceiro Morre Beleza Peguei Ó, ó, ó Toma Expluji Expluji junto com o barco, mano Expluji junto com o barco Aí, ó Beleza Caraca, o tubarão zamboladão Morreu fácil Butuba, malandro Pega Show de bola Caraca, 1700 Ah, peguei ele Peguei ele, galera Vocês viram isso? Peguei o cara do paraquedas, mano Peguei o cara do paraquedas Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Tem baixo tubarão aqui, rapaz Olha aí só a pontuação Que eu tô fazendo com ele Na primeira gameplay, malandro Na primeira gameplay É um massacre, malandro O bicho é carne de pescoço Caraca, malandro Aí, vou te falar um negócio Curtindo Pra mim, ele É o melhor Pra mim, ele tá sendo o melhor De todos até agora Até mais do que a Moby Dick Beleza Pega aí, ó Pega aí, ó Pega esse puta aí, ó Vambora Ah, vou morrer, galera Vamos pegar ali na hora, mano Na hora que eu morrer Outro tubarão Beleza Show Destruímos aqui Pega eles Ih, olá, olá, olá Ah, não vai fugir não, rapaz Não vai fugir não Pega aí, ó Show de bola Quero meter o pé pra cá Isso aí, ó Galera Isso aí, ó Já destruímos Pega a caixinha de ouro Pega a caixinha de ouro Ele não tem correnteza Pra gente não, mano Vocês viram aí? Não tem não Opa, geninha Show Caraca 148 gemas, galera Quem viu Cara, peguei muitas gemas ontem, cara Muitas gemas Jogando direto também Sem parar E não tem jeito, né Não tem como Pega aí, ó Show de bola Beleza Show Explodi ele ali Pega aí o bombom aí Tá maneiro A gente tem que pegar a febre de ouro aqui Porque aqui tem, ó Ó, se eu pegar ele aqui, ó Ó Peguei a febre de ouro aqui Aqui deve ter outro bicho, galera Aqui deve ter outro bicho Aqui, ó Peguei o seu bocarra aqui, galera Peguei o seu bocarra aqui Show de bola Sobe Pega outra ali, ó Ih, moleque Show Tá bonito Caraca, o mal O vovó joe dele Quase que a gente morre, Bru Caraca Eu vou ficar por aqui, galera Eu quero pegar a febre de ouro aqui Se eu pegar a febre de ouro aqui, cara Imagina Será que eu vou matar o mobdick? Caraca, malandro Se eu matar o mobdick aqui Aí o bicho come Aí o couro come Vou matar ele, cara Vou matar ele com o seu bocarra, cara Vou matar ele com o seu bocarra Falta pouco pra gente pegar uma febre de ouro aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Pega geral aqui Tá chegando a hora da febre de ouro, mano Tá chegando a hora da febre de ouro Vamos pra cá Vamos pra cá Tomara que ele não morde a gente Chegamos, galera Febre de ouro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê aquele? Cadê ele? Não eu Peguei ele Ah, vai cair o meu agulho Cadê ele? Aqui ele Caraca, malandro Foge Quase que eu matei o mobdick, cara Não matei o mobdick O mobdick não O Godzilla Mas matei aquele Monstro do lago Ah, moleque Cara, vamos ver quantos minutos tem Doze minutos, mano Doze minutos Que isso? Caraca, malandro Que isso, malandro Show de bola É, rapaziada Vamos lá Opa, não morde não, galera Não morde não Vamos lá, vamos lá Beleza Quero pegar Eu vou pegar ele Tu vai ver Eu vou pegar ele Eu vou matar aquele puto, galera Eu vou matar aquele puto lá Vambora Vamos pegar aqui a febre de ouro Aqui, beleza Ah, galera Minha vida já era É, rapaziada Matamos um monge Vou até ver direito aqui Vamos ver quanta gente pegou de ouro aqui Nessa brincadeira aqui, galera Olha quanto nós pegamos de ouro aí, galera Show de bola Valeu, rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração Fui